E aí galera, começando agora mais uma live, tamo junto aí, e bora lá de gameplay, jogando Fortnitezinho, solo sem construção, construção zero. Bora lá de play, ajeitar aqui a câmera. Já deixa aquele like aí, comenta e compartilha, e é nóis. Voltando a jogar, faz tempo para o meu jogo, e dois botão aqui, Voltando a jogar, faz tempo para o meu jogo. Divulga aí, compartilha aí com a galera. Tamo junto, é nóis. Tchau. 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 Sim. Pegaram tudo, tudo novo. Pegaram tudo. Estão muito altos. A primeira partida do dia, espero que ele não mora rápido. Estamos juntos para quem chegou, é nóis, vamos lá o que tem aqui, tem alguém aqui perto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá embaixo. Vamos lá. 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 Carrega, carrega. Correndo nela. Vamos lá. Bota a cabeça. Se botar a cabeça morre. Acho que ele pulou daqui. Vamos lá. Ah, carrega. Vamos lá. 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 Até o que chega, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba, demora. Vou esperar aqui para ver se é alguma coisa boa. Já tenho. Esculpeita. Veio nada. Vai-me embora. Vai-me embora. Toma, só na cabeça. Sobe. Boa. Caramba, meu tosão. Toma. Vamos lá. 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 Vamos lá, 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 vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caramba. Debo ver agora. Eu tenho trocado de arma. Tá de boa. Tchau. 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 A galera está descendo, ele está indo para a lua. Não era aqui o canto que eu queria, mas ir longe. Só estou com 15 munições. Tem que dizer, olha lá, olha lá, olha lá. Cadê as armas, velho? Esse jogo. Cadê? Então, vamos lá. Estamos juntos para quem chegou a nós, já deixa aquele like, comenta, compartilha, se inscreve. E aí, peguei ele aqui. Vamos lá. Caramba, ia morrer. Está vindo outro, eu acho. Vamos lá. 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 E aí, tira. 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 Tira. E aí, tira. E aí, tira. E aí, tira. E aí, tira. Cadê o outro? E aí, tira. 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 Tira lá. E aí, tira. Aqui, tira. E aí, tira. E aí? E aí, tira. E aí, tira. E aí eu perdi o ultima dano Deu tempo Puxa essa pedra Vamos lá, tamo junto aí pra quem chegou É nóis, já segue aí Se tiver alguma dúvida sobre o jogo Já pergunta Vamos lá, deixa eu ver Vou olhar pra grande gaiata Opa, deixa eu ver alguém ali Não Uff, derrubei Tem alguém aqui perto, velho, com o carro Mas e golpes A drenaçul Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Quem quiser adicionar aí Quem quiser adicionar aí é só chamar Cadê esse cara, velho? Cadê esse cara, velho? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Caramba, cadê o cara? Não, não, não. oi 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 o Aqui eu estou muito exposto. Falta 3, velho. Tenho que ganhar essa. Cada um deve estar no seu canto entocado, só esperando. Caramba, ela está na frente. Perdi, velho. Perdi, velho. Tem uma segunda. Tem uma segunda. Agora foi. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Vamos lá, mais uma partida. Acho que eu vou jogar mais ou menos duas, três partidas para encerrar a live. Lembrando que a live hoje aqui na Twitch, em NatoQPB, já segue aí, vai para o meu canal e o YouTube também, mas quem quiser ver ao vivo, os Highlights, só acompanhar aqui na Twitch. A caída está errada, não tem água aqui. Vamos lá. Ah, ele tem algo, nossa. Tá, dois. Fiquei em 2ª na passada, quase, ele deu um beijo no final. Fiquei em 2ª na passada. Fiquei em 2ª na passada. Fiquei em 1ª no final. Fiquei em 2ª na passada. Fiquei em 2ª na passada. Acho que ele fica bem assim. Salve. Opa. Opa. Nossa, o de trovão. Acho que eu não sei o que faz isso. Nossa, diferente. Valeu, tamo junto aí. Lives aí quase que diárias. Passa um tempo aí parado sem fazer larga, mas de novo vou voltar aí devagarzinho. Tamo junto. É nóis. Aproveita e já segue o canal também. E o do Youtube também. PBO Tutoriais. Tem aí o link na bio aí da Twitch. Na bio. Spingarda. Chocar o barrio. E aí. 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 Ainda vai dar pro voo aqui logo, viu o que tem lá de bom, tá tendo tiro pra cá também, falta 37, olha dois. Caramba, cadê esse cara do jogo? Opa, tem alguém pegando, parece. Tá de bola, tô tomando uma balaça. Fugiu. Pega aí, porra. Não sei se ele vai querer voltar. Acho que não. Quatro estrelas. Três. Foi. Tô full agora. Não sei se achar os caras pra ir pra trocação. Trocar tiro. Tem nada aqui. Faltam 23 caras, né? Tentar chegar entre os dez, pelo menos. Na passada eu fiquei em segundo. Foi quase. Tentar chegar lá. Pega a arma. Pega a arma. Pega a arma. Vou tentar ganhar o território aqui. Só os itens dourados aqui. Já já é só os caras para cá também. Vou ficar aqui dentro do cerco. Tem que pular aqui dentro é longa. Não tem nada de bom. 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 Faltam 5, matei 3. Tudo é muita cara aqui. Eita! Caramba, cabelo da miséria. Pegou de costas, velho. Ficou uma lixa. Bobeira agora. Boa noite. 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 Vamos lá. 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 Tem alguém por aqui, velho. Aqui perto. Correndo Da caramba Da caramba E aí terá um rifle de... Eu acho que terá um rifle aéreo Espingarda tomada Usar essa daqui que enche logo tudo Esses 49 caras ainda arrastam Esses caras não estão tirando nenhum Toma Esses caras brotas E aí 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 os caras estão todos escondidos e falta 33 ainda falta um bocado o que é? 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 Vai, esculpita, 5 ou 4, é pelo menos essa. Vou ver se revogou esse rifle AR, cobra, muito bom ele, se tivesse como vender arma, vender essa pressão pesada. Cara, outra ocasião ele tirou ele até com a bolacha. Não pegou primeiro velho, porra, péssima. Dei bobeira agora. Deixa eu ver quanto tempo já deu mais. Uma hora em dia. Acho que é isso. É isso aí galera, vou encerrar agora a live, tamo junto. É o vídeo aí também que vai pro YouTube também. E é nóis. E até a próxima. Valeu. Já se inscreve aí, deixa aquele like, comenta e compartilha. Pra dar aquela moral e continuar fazendo as lives. Fui. Tchau. 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 Tchau.